Na região Nordeste Mineira, a Polícia Militar prendeu um adolescente e prendeu pessoas pela suspeita de efetuar disparos de arma de fogo contra desafetos em busca de vingança. O caso foi registrado em Pedra Azul e o Fantônio Peço vai falar sobre isso aqui, né Fantônio? Muito bem, Nicomedes. A Polícia Militar recebeu informação de que duas pessoas teriam dado a entrada no hospital em Pedra Azul vítima de disparo de arma de fogo. E aí, em conversa com elas, foi feito o levantamento e constatou-se que os autores efetuaram disparos de arma de fogo de dentro de um carro em busca de vingança contra as pessoas feridas. As diligências foram realizadas e primeiro foi encontrado um adolescente e junto com ele outros dois indivíduos embarcados em um carro e neste veículo foi localizado uma pistola Acalibre 380. Então, veja bem, Nicomedes, como é que é a situação. O cidadão de dentro de um carro, ele efetua disparos de arma de fogo contra um desafeto por motivo de vingança. E aí, você entende muito bem disso, né Nicomedes? Hoje eu não vou perguntar para o Victor, não. Vou perguntar para você, qual o risco que tem de um cidadão efetuar disparos de arma de fogo de dentro de um automóvel com o seu posicionamento até, de certa forma, prejudicado para acertar o desafeto? Será que ele não poderia acertar outras pessoas? Mas a polícia, rapidamente, o Tenente Diógenes Lomba, foi lá rapidamente, fez os levantamentos com a equipe, mobilizado toda a equipe de serviço na cidade de Pedra Azul, conseguiram identificar os suspeitos que foram entregues na delegacia juntamente com essa pistola, Nicomedes. É, a essência do tiro é a respiração, né? E equilíbrio, né? É, tá preparado, fogo à vontade, mas a pessoa não tem treinamento com coisa em movimento, sem contar que não é da segurança pública, né, Fantônia? Não tem que sair efetuando disparo pela rua fora, não, né? Alça, amassar, respiração, fogo à vontade. Mas aí é para quem está habilitado dentro da lei. Quem não está, não pode mexer com isso, não é? É. Aí vai atirar no A, acerta B, C, D, E. Não está nem aí. Está aí atirando. A esmo, que diz, né? A esmo. Obrigado, Fantônia Pesso!